Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo Amigas e amigos, Canivetes em Música, sejam muito bem-vindos Muito obrigado a você por estar assistindo esse vídeo Quer colaborar um pouco com o canal de uma forma que não custa absolutamente nada Não gasta tempo e não compromete você em nada Se inscreve no canal, isso é importantíssimo e isso ajuda pra caramba Os canais, todos os canais aí, eu sou inscrito em centenas que produzem conteúdo, tá certo? Primeira coisa é isso, segunda coisa é o seguinte, sobre Canivetes, é assim Hoje é um sábado aqui, se você estiver vendo esse vídeo no sábado Deve estar entrando aí umas 9, 9 e meia da manhã do sábado, dia 9 de abril No ar, no Youtube, mas eu gravei bem cedinho Agora são mais ou menos 5 e 6, 6 e 20 na verdade, 6 e 20 Nós vamos hoje, hoje tem uma atividade aqui pra gente da FN Couro Nossa pequena empresa lá no Instagram, aliás vai lá, visita Produto 100% Couro, criado por nós, exclusivos, tá? E entre todos os produtos, bainhas pra Canivetes, que tem tudo a ver com o canal Hoje é um dia que a gente faz uma espécie de acampamento, praticamente É uma feirinha de artesanato no qual a FN Couro participa Nós estaremos lá, a gente fica lá praticamente o dia todo Precisa sair às vezes, mas fica lá E são barraquinhas onde os empreendedores, são vários empreendedores, né? Fica em Recife, na Praça Essa de Queiroz, bairro da Madalena Conhecida Praça do Café Santa Clara, quem for do Recife, quiser aparecer lá Se estiver vendo esse vídeo, se ainda der tempo Aparecer lá na feirinha, vai ser um prazer conhecer você lá, tá certo? Faz-se as barraquinhas de madeira, né? E os empreendedores ali colocam seus produtos E as pessoas vêm passeando, famílias, muito legal É um dia legal assim pra gente, pra mim e pra gente A gente gosta, né? E sem falar que vende alguma coisinha, né? Hoje, gente, claro, um dia desse a gente tem que ter um canivete A gente sempre tem um canivete conosco Imagina num dia desse Onde a gente vai lanchar, comer, bater papo, comer fruta Então, o canivete do meu dia, numa ocasião dessa É o Esparta Não tem jeito, tá dentro de uma das nossas bainhas Ele fica comigo na cintura quando eu chego lá Aí ele vai na bolsa, na mochila Quando eu chego lá na feirinha, eu boto na cintura mesmo Por quê, gente? Conjunto de ferramentas Sabe? Um conjunto de ferramentas Ideal pra essa coisa de hoje Aí você diz, pô, tem barraquinha de madeira Não caberia um Hansman por conta da serra Caberia, mas como eu levo uma serra no carro E o carro vai estar próximo A 200 metros do local, onde é a feirinha Então não me preocupo muito Mas realmente, o canivete ideal pra essa ocasião Seria o Hansman Só que tem um outro ponto E aí alguns podem até me chamar de bobão É que como é uma feirinha comunitária As pessoas pedem muito emprestado Então eu vou emprestar meu Hansman O cara leva lá pra barraquinha na frente São 15, 12, 15 empreendedores Acho que são 12 E aí o cara derruba Pode não devolver Sabe? Pode me chamar de bobão Eu tenho um certo ciúme nessas coisas E o Esparta me atende Daqui seria muito mais Tesouro a gente leva Porque a gente leva as embalagens Dos produtos O Esparta me atende Esse conjunto de ferramentas O que eu tô levando a mais hoje Porque na outra feirinha eu senti Como a gente come no local Então a água é escassa A água que a gente leva pra beber Acaba lavando alguma coisa com a água Então eu tô levando aqui no bolso do relógio Do jeans, né? O lã Por ser uma ótima ferramenta de corte E por ser muito fácil de higiene É muito fácil Aqui eu jogo álcool 70 em cima Que álcool 70 tem nas feirinhas É obrigatório Máscara, álcool 70, né? Então eu jogo um álcool 70 por cima Ele tá limpo Todo em aço inox Então isso facilita muito Eu posso meter álcool 70 nesse? Posso Já meti Eu não sei o que causaria Não sei o que causaria no seridor Porque às vezes eu jogo álcool 70 Na própria lâmina Na parte de aço No Sparta Eu não sei se causa algum ressecamento Nas talas de seridor Ou seja Usar o seu canivete Sua ferramenta Sem bobagem Sem frescura Usar mesmo Mas preservar também Então eu levo o lã Justamente por essa questão da higiene A higiene do lã É muito simples É muito fácil Por ser fácil Por ser todo em aço inox Então nessa ocasião Ele tá comigo aqui No bolso do relógio Da calça jeans Mas a ferramenta do dia É o Sparta Caberia o Huntsman? Caberia o Swiss Champ? Não É por conta disso Aí vai uma certa bobagem Pô, a gente empresta muito Isso aqui vai estar na mão de outra pessoa Rapidinho Ó, empresta aqui tua faquinha Que eu vou cortar aqui Não sei o que Tô passando um varalzinho aqui Preciso cortar Afinar uma ponta aqui Preciso apertar um parafuso aqui Ó, tem um problema no bocal aqui Para botar uma lâmpada Me dá aqui Porque a galera esquece A galera não tem costume De andar com essas coisas Não somos nós Somos a galera do ICI Para nós não vai faltar Então eu sou inclusive Um quebra galho Numa feirinha dessa Porque sabem que eu tenho Alguma ferramenta comigo Embora uma ferramenta Essa Esse saca-rolhos da outra vez Foi muito utilizado lá Porque Tinha um pedaço de madeira lá Que tinha umas buchas Eu já falei isso Isso é excelente Para tirar aquelas buchas de parede Taco Bucha Bucha Que a gente bota Para pegar um quadro Então você engancha na bucha Quando ela está na madeira Ou na parede Puxa Sai com uma facilidade danada O saca-rolhos ajuda também nisso E sem falar que às vezes Aparece um vinho Para a gente tomar Quem não está dirigindo Pode tomar uma bebidinha De leve É um dia aconchegante É um dia muito legal Inclusive se você é do Recife Quer passar por lá Estiver vendo aí no sábado Esse vídeo Hoje é sábado 9 de abril Se você estiver vendo Praça essa de Queiroz No bairro da Madalena Recife Ali pertinho do A conhecida Praça do Café Santa Clara Bem aconchegante As famílias vão Com as crianças Leva o cachorrinho Leva o gatinho Leva os bebês Esposas, maridos Noivas Noivos Casais Pessoas roqueiros A turma do Rock'n'Roll Tá lá às vezes Gosto bastante É isso O Esparta é meu canivete É meu canivete Por uma ocasião dessa Por isso tudo que eu falei Não só pelo conjunto de ferramentas Mas também Porque a gente empresta muito E tal E é um canivete De manutenção mais fácil Se você precisar Por exemplo Mandar pra Victorinox Pra garantia Fazer alguma coisa Pra assistência técnica Fazer alguma coisa Não vai custar Que é tão caro Seria uma ocasião Que eu até levaria O Swiss Champ Mas confesso O meu canivete Não é um canivete Pra uso É um canivete Que o tamanho dele Me incomoda O que a gente precisa É mesmo lá É de uma faquinha E dessas chaves Chave Philips E chave de fenda E o Esparta Me dá isso Sem problema Teria uma serra Porque tem madeira Às vezes tem que cortar Um pedaço de madeira Que passou do ponto Mas a gente leva a serra Aí o pessoal leva Que sabe E eu tenho uma serrinha No carro Naquela minha serrinha De pó da Tramontina Serra muito bem madeira Tá certo gente Tô aqui suadão A gente tava cuidando Das coisas Botando Vamos pra lá agora Canivetes e músicas Muito obrigado Ao Marcelo Acra Pela nossa vinheta Que nós temos agora Se liga nas nossas lives Visita O arroba FNCouro Nossa lojinha no Instagram A gente envia Pra todo o Brasil Vai pra todo o canto Do Brasil Pelos correios A gente acompanha A ida do produto Até chegar nas suas mãos Tá certo Tem o maior cuidado com isso Tá bom E a FNCouro Justamente é que vai estar lá Nesse evento Nesse mini Espécie de acampamento Onde todo mundo se encontra Os empreendedores Pra conversar Bater papo Atualizar do bate papo Levamos até violão Às vezes Todo mundo se reúne E é muito legal Tá certo Se inscreve no canal Não deixe de fazer isso Que isso ajuda pra caramba Não gera nenhum custo Nenhum comprometimento Seu com o canal Viva o Spartan Viva as lâminas Viva o uso Com responsabilidade Dessas ferramentas maravilhosas Que quebram muito o nosso galho Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Canivete amigo Estás no meu bolso E és tão antigo Tchau